Estamos de volta aí com a nossa aulinha de matemática financeira. Hoje, neste bloco especificamente, o professor Fagni vai falar de taxas. Você sabe que em matemática financeira a gente trata muita ideia de taxas pela letra I, né? Essa taxa, ela vem em percentual, né? Taxa, ela vem em percentual. Por exemplo, 1% ao mês. 1% ao mês, tá? Uma coisa para ser observada a respeito da taxa, que se nós tivermos, você sabe que na matemática financeira, nós temos dois tipos de capitalização. Nós podemos fazer a capitalização simples, nós podemos construir aquilo que está sendo proposto em capitalização composta. Se nós tivermos uma taxa de 1% ao mês durante 12 meses, eu sempre chamo a atenção para que o período da taxa é conhecida com o período do tempo, né? O tempo está em mês, a taxa está ao mês. Tá legal? E aí, senhores, se for juros simples, eu vou colocar JS, juros simples. A taxa e o tempo, gente, ela tem sempre, né? Uma proporcionalidade. Proporcionalidade. Bom, o que significa proporcionalidade? 1% ao mês, se você pegar 1 vezes 12, eu posso dizer, gente, que ele é 12% ao ano. 12% ao ano. 1% ao mês, 12% ao ano. Isso me permite fazer, porque eu estou na modalidade juros simples, na capitalização simples, se assim não tivesse, nós não poderíamos proceder dessa forma. Ah, professor, mas e se essa taxa, que é aquilo que a gente denomina de I, né? 1% ao mês, coloca aqui 1% ao mês, durante um tempo de um ano. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. E se essa modalidade não fosse juros simples, e sim juros compostos? Aí, no juros compostos, fique ligado, essa proporcionalidade não pode acontecer. A proporcionalidade, ela vai ocorrer, sim, se nós estivermos diante do juros simples. O juros composto, não. O juros composto, nós teremos taxas equivalentes, que eu vou te apresentar nesse bloco, tá? Nós vamos aprender a definição e como encontrar a taxa equivalente, indo do período menor para o maior, ou de um período maior para o menor. Como assim, Fagner? De meses para ano, ou seja, do menor para o maior, ou de ano para mês, de ano para semestre, do maior para o menor. A gente vai sempre fazer essas observações, tá? Mas, uma coisa eu quero deixar claro. O juros simples, eu posso dizer taxa proporcional. 1% ao mês, 12% ao ano. O composto, não, porque o composto, ele é juros sobre juros. Então, 1% ao mês, não é 12% ao ano, tá? Não é. Uma coisa que a gente faz bastante, né? Principalmente no juros composto, é aquela brincadeira do fator. Vamos ver se... Eu vou colocar aqui a observação nesse cantinho aqui, ó. Relembrar, principalmente você que deve ter assistido a minha aula de porcentagem. Eu brinco muito, quando se trata de percentual, porcentagem, ainda mais na matemática financeira, eu trabalho muito a ideia do fator. É o aumento, é o desconto. Então, por exemplo, tá? O que significa esse fator? Tudo na porcentagem é 100%. Nasceu 100%. O referencial, o número áureo, sabe? Aquele número referencial na porcentagem é sempre 100%. Então, quer dizer que se uma mercadoria, ela teve um aumento de 20%, então quer dizer que não importa o valor que ele era antes. Ele era 100%, mais 20 foi para 120%. Só que esse fator não é trabalhado em percentual. Porque quando eu olho para o 120, eu estou pensando assim, 20% de aumento. Tanto é que se nós não tivéssemos nessa mercadoria aumento e sim desconto de 20%, nós estaríamos olhando para 80%. Então, observe que as duas coisas têm uma... Sabe? São situações bem diferentes. 120 quer dizer, eu era 100% e hoje eu sou 120. teve um aumento percentual de 20%. O que significa 80%? Eu era 100% e eu tive um desconto de 20%. Então, hoje eu não sou mais 100%. Foi desconto porque acima de 100 é aumento, abaixo de 100 é desconto. Tá percebendo isso? Beleza? Então, tudo que você está aumentando, você vai majorando, né? Acima de 100%. Então, 120% é porque eu estou pensando na taxa de aumento de 20%. 80% eu tive uma taxa de desconto de 20%. Então, ó... Vão ficar ligados. E esse fator, eu não trabalho em percentual, eu trabalho em decimal. Trabalhar em decimal é só você dividir por 100. Uma vez que você divide por 100, bem, é verdade, que é só voltar duas casas para a esquerda. Então, aqui dá 1,20. 1,20. 1,20 é a mesma coisa que 1,2. Você vê, né? Você vai me ver escrevendo, ó, 1,2. Ué, Fai, não deveria ser 1,20? Não. Tudo bem. Hã? Aumentar 20% quer dizer multiplicar por 1,2. E você sabe que 1,2 tem uns 20% aí. É só você olhar. 1,2. Multiplicar por 100 volta a ser 120. No 80% seria 80 sobre 100. Ah, Fagner, mas eu já posso colocar 0,80. 0,8? É. Então, diminuir 20% quer dizer multiplicar por 0,80. 0,8. Tá? Esse fator é o que a gente trabalha principalmente em juros compostos. Eu gosto muito de trabalhar o fator. Aqui em taxa equivalente, então, eu uso muita ideia do fator. Tá? Então, esse fator, imagina, se eu aumentei, voltando o exemplo inicial, né? Se nós aumentamos a juros compostos 1% ao mês, pera lá, eu era 100, aumentou 1%, foi para 101. E 101 dividido por 100 não dá 1,01. Então, aumentar 100% quer dizer multiplicar por 1,01. Só que como são 12 meses, imagina que eu teria que ficar escrevendo esse aqui 12 vezes, sabe? Ó, 12 vezes. Eu vou colocar três pontinhos. Vezes 1,01 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. Porque a ideia do juro composto não é o juro sobre juro. Então, a gente poderia escrever assim. 1,01 elevado a 12. Aí tem duas formas, geralmente. Ou a banca informa esse valor, tá? Ou, na verdade, pegar 1,01 e multiplicar por ele mesmo 12 vezes não é nada legal. Não é nada legal. Geralmente, as bancas informam o valor. Pode ficar tranquilo, que você vai ver que durante as questões você vai perceber isso, né? Mas só de curiosidade, se você ir lá na calculadorazinha, eu vou pegar a calculadorazinha aqui e vamos fazer a conta para a gente ver. Ó, a gente é uma calculadora científica, ó. 1,01. Quando você quer elevar a uma potência maior, você clica aqui, ó. X elevado a Y. Potência expoente a 12. Olha quanto deu, gente. Olha quanto deu. 1,12,68. 1,12. Olha aí. Vou voltar aqui, tá? 1,12,68. Então, aqui, ó. 1,12,68. Sabe o que significa 1,12,68? Se você multiplicar isso aqui por 100, vai dar 126. Aliás, 126 não, né, gente? Isso. Vai dar 112, né? Vai dar 112,68. Finalmente, gente. Quanto passou de 100? 12,68%. Repare que se fosse juros simples, aumentar... Atenção. Aumentar 1% por mês durante 12 meses é 12% ao ano. No juro composto, aumentar 1% ao mês durante 12 meses é 12,68% ao ano. Me serve que o juro composto, vou destacar aqui, ó. Me serve que o juro composto, neste caso, vai dar um valor maior que o juro simples. O juro simples deu 12% ao ano. O juro composto deu 12,66% ao ano. Bacana. Isso é para você ter uma ideia. Guarde essa situação. Observe que o juro composto, né, um período maior que 1. Ele é sempre maior que o juro simples. Aqui o juro composto, 1% ao mês durante 12 meses, deu 12,68%. No juro simples, vai dar um valor menor. 1% ao mês é 12% ao ano. Porque o juro simples, a taxa é proporcional ao tempo. Já nosso querido juro composto não tem proporcionalidade. Observe que nós temos taxa equivalente. Mas nós teremos um bloco especial sobre taxas equivalentes. Nós vamos trabalhar isso agora com vocês. Antes, deixa eu fazer um exemplozinho com vocês aqui, né? Eu tenho aqui no juro simples, juro simples, qual taxa mensal proporcional a 24% ao ano? O A em juros simples tem tudo a ver com essa palavra aqui, ó. Proporcionalidade. Juros simples tem a ver com proporcionalidade. É isso mesmo que nós aprendemos, Wagner. Então, quando você tem 24%, você vai pegar 24% ao ano. Um ano tem 12 meses, então dividido por 12. 24 dividido por 12 dá 2% ao mês. E a gente pode fazer essa continha de boa pela garantia da proporcionalidade no que tange a juros simples. Juro composto não, tá? Já na letra B, calcule a taxa anual proporcional a 6% ao trimestre. Espera lá. Ao trimestre. Trimestre em 3 meses. Quantas vezes 3 meses cabe dentro do ano? Cabe 4 vezes, né? Em um ano nós temos 4 trimestres. Anota aí. Um ano tem 4 trimestres. Então, se você pegar 6% ao trimestre, ao trimestre, e multiplicar por 4, nós teremos 24% ao ano. E aí nós transformamos a taxa proporcional, calcule a taxa proporcional, porém ele me deu a taxa trimestral. Essas abreviações, é comum, né? A exemplo das taxas, taxas representadas pela letra I. Tá bom? Maravilha. Então, só foi para fortalecer esse exemplo aqui. De boa. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho dos juros compostos, mas eu quero apresentar dois conceitos aqui. Que o primeiro conceito, não importa se é juros simples ou composto, que é taxa efetiva, e a danada da taxa nominal, que a taxa nominal está mais indicada a juros compostos. Mas, você já ouviu falar? Taxa nominal, taxa efetiva, né? Eu quero falar de forma rápida com você. A taxa efetiva é a taxa, anota aí, gente, é a taxa que a gente trabalha nas fórmulas. É a taxa, você sabe que taxa é a letra I, né? Das fórmulas. Todas as vezes que eu trabalho com taxa efetiva, não importa se é simples, não importa se é composto. Por exemplo, no JS, que é juros simples, você tem o famoso JC sobre 100. E você pode fazer por regra de 3 ou pela fórmula. No JC, que é o juros compostos, você tem a fórmula do montante, capital vezes 1 mais I elevado a T. Ok. É isso que você deve ter aprendido lá comigo na aula de juros simples e compostos. Né? Você já deve ter passado por essa aula para você agora estar assistindo a aula de taxas. E aí, meus queridos, essa taxa que eu estou falando é a letra I, né? É a letra I. Não importa se é de juros simples, não importa se é de juros compostos, essa taxa é a danada, é a famosinha taxa efetiva. Nós temos aí a taxa efetiva. Uma característica da taxa efetiva, é importante. Primeiro, é a taxa, né? Que é sempre calculada através das fórmulas. Falou em taxa nas fórmulas, eu estou tratando necessariamente sempre da taxa efetiva. Outra característica que eu quero passar para vocês, anotem no seu caderno, é que o período da taxa, para a taxa efetiva, o período da taxa coincide com o período da capitalização. Então, quando eu escrevo que a minha taxa, por exemplo, é de 1% ao mês, e não falo nada, não falei nada, só falei 1% ao mês, de cara eu entendo que essa taxa é taxa efetiva. Vou abreviar a taxa aqui. Taxa efetiva. Agora, o importante que a taxa efetiva, se o meu período está ao mês, a capitalização também está ao mês. Capitalização mensal. Mesmo que ele não informasse. Então, imagina, você está lendo a questão que ele fala que a taxa de 2% ao ano, a capitalização é anual. Por se tratar de taxa efetiva. Então, o período da taxa efetiva coincide sempre com o período da capitalização. e a banca não tem obrigação de informar a capitalização. Porque a partir do momento que ele fala que é 1% ao mês, já vai subtender que a capitalização é mensal. Beleza? Então, olhou para a taxa, percebeu que ela está ao mês, a capitalização é mensal. Olhou para a taxa, ela está ao ano, então a capitalização é anual. Então, se o período da taxa coincide com o período da capitalização, nós chamaremos esse trem de taxa efetiva. Não vai dar mole, não. É bem simples, é bem tranquilo. Eu coloquei aqui algumas informações, só destacando, né, aquilo que eu falei para você massificar. Então, não se esqueça, a unidade de tempo da taxa coincide com a unidade da capitalização é a taxa que sempre a gente utiliza nas fórmulas. Isso quando eu estou falando de taxa efetiva. A taxa efetiva, ela não está necessariamente ligada a juros compostos. Pode ser usado para juros simples, pode ser usado para juros compostos. Em juros simples, a gente capitaliza também, né? Então, a taxa efetiva, se o período da taxa coincide com o período da capitalização, é sempre taxa efetiva. Não importa se é juros simples, não importa se é juros compostos, tá? Agora, o próximo, esse sim, não tem tudo a ver mais com juros compostos. A taxa nominal, é aquelas taxas normalmente que vêm em contratos. Por exemplo, eu posso ter uma taxa ao mês, 1% ao mês, só que a minha capitalização, capitalização, é anual. viu? 1% ao mês, com capitalização anual. Observe que a taxa efetiva, para ela ser considerada efetiva, o período da taxa, ele tem que coincidir com o período da capitalização, isso na taxa nominal não acontece, eles são situações diferentes. diferentes. Então, aqui eu não estou diante da taxa efetiva, eu estou diante de uma taxa nominal. Ah, professor, isso é novo, eu nunca estudei esse trem, mas é fácil, pode ficar tranquilo, você vai entender de boa. Só vai acompanhando, pegando os exemplos, refazendo, tá? Vai ter exercício daqui a pouco, nós vamos fazer juntinho algumas questões, tá? Bastante questões de concursos aí. Então, 1% ao mês, com capitalização anual. Hum, o Fagner falou que isso aqui não é taxa efetiva, isso aqui é taxa anual. Imagina, às vezes, uma poupança, eu posso dar uma taxa de poupança, por exemplo, 6% ao ano, mas a capitalização mensal. Aqui eu não tenho taxa efetiva, eu tenho taxa nominal, a nominal, o período da taxa, ela difere do período da capitalização. Dá uma olhadinha só, a unidade de tempo, né? É sempre diferente. A taxa nominal vem sempre precedido da palavra capitalização, é dica, tá? Você observa, né? Que eu tô, ele tá dando uma taxa, mas aí, pra ser nominal, ele vai ter que informar uma capitalização diferente da taxa. Então, é óbvio que a taxa nominal, é certo que vai aparecer a palavra capitalização. Não serve pra ser aplicada nas fórmulas, claro que não serve, porque eu só posso usar nas fórmulas a taxa efetiva. É a danadinha da taxa efetiva, tá? Taxa nominal não se usa em fórmulas. A taxa nominal também é um indicativo de juros compostos, eu falei isso no início, eu falei isso. A coisa boa que eu tenho pra falar pra vocês, que provavelmente na cabecinha de vocês deve estar passando assim, pode transformar a taxa nominal em taxa efetiva? Pode. Hã? E a dica boa, a notícia boa, que é proporcional. Eu posso converter taxa nominal pra taxa efetiva, anota aí. E eu posso aplicar a proporcionalidade, a proporcionalidade. Então, quando eu converto taxa nominal pra taxa efetiva, eu sempre uso a proporcionalidade. Qual a proporção? Elas são proporcionais. Então, 60% ao ano. Qual é a capitalização aqui? Trimestral. Se aqui tá o ano e a minha capitalização tá trimestral, epa! isso não é taxa efetiva. Isso é uma taxa nominal. E essa taxa nominal foi de 60% ao ano. De novo, quantas vezes o trimestre cabe dentro do ano? Já falei. Cabe 4. Então, 60 dividido por 4 vai dar 15% ao trimestre com capitalização trimestral. Capitalização trimestral. E agora nós deixamos de ser taxa nominal e agora nós denominamos taxa efetiva. Porque o período da taxa tá coincidindo com o período da capitalização. E essa conversão é simples. faz sempre de forma proporcional. Quer pausar? Fazer a letra B? Já vou resolver. 1% ao mês com capitalização semestral. Isso aqui é taxa nominal. 1% ao mês. Mês pra semestre dentro do semestre tem 6 meses. Se você multiplicar isso aqui por 6 vai dar 6% ao semestre com capitalização semestral. Semestral. E aí essa taxa ela não é mais nominal. Ela é a taxa efetiva. Você pode colocar i de taxa taxa efetiva. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Conceitos novos bem é verdade. Pra muita gente. Mas você vai chegar no finalzinho da aula aqui com todas essas dúvidas sanadas. E pode contar aqui comigo. estou à disposição. Estou à disposição.